Nos meios jurídicos e políticos, continua repercutindo a decisão dos procuradores da Lava Jato de Curitiba que pediram demissão em protesto contra uma tentativa de interferência da Procuradoria-Geral de Brasília. A crise que atinge a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba foi provocada pela visita de uma representante da Procuradoria-Geral que tentou obter acesso a informações sigilosas no banco de dados da operação, sem cumprir os procedimentos legais. Quatro procuradores se demitiram em protesto. Eberst Reis Mesquita, Luana Vargas de Macedo, Maria Clara Barros Noleto e Victor Riccelli. Há uma suspeita de que o Procurador-Geral, Augusto Aras, estaria tentando obter dados que poderiam atingir o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.